Policiais do Batalhão Ambiental resgataram 10 filhotes de arara no bagageiro de um ônibus que vinha do Maranhão, na GO 080, entre Goiânia e Nerópolis. Três homens foram presos ao tentar negociar as aves. Os 10 filhotes de arara canindé estavam nesta caixa no bagageiro do ônibus. Os animais foram trazidos do Maranhão para Goiás. São tratamentos desumanos, esse tipo de transporte, até porque para dificultar, se houver alguma busca durante a viagem, encontrá-los. Provavelmente não alimentam e não bebem água também durante a viagem, uma viagem de 24 horas, eles saíram do Maranhão até chegar aqui em Goiânia. E com certeza o tratamento não são dos melhores para com os animais. Os policiais do Batalhão Ambiental e do Serviço Aéreo do Estado de Goiás chegaram no momento exato em que os animais eram entregues aos receptadores. A abordagem aconteceu na GO 080, que liga Goiânia a Nerópolis. O motorista do ônibus, Simon Alves Lima, e os receptadores, José Ramos Valadão e Luiz Antônio Daniel Ramos, foram presos em flagrante. Você ia fazer o que com esses animais? Ficar com eles. Pagou quanto? Não paguei nada. Pegou de graça esses animais? Não tinha acertado ainda. Luiz já foi preso pelo mesmo crime. Ele já é conhecido pelo Batalhão Ambiental, por tráfico de animais, abatendador ilegal, já tinha sido preso por outras vezes pelo nosso batalhão. Os animais passaram mais de 24 horas sem comida e água. Agora eles serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, os CETAS. De acordo com os policiais, os receptadores pagaram mil reais por cada um desses filhotes. Aqui, um total de 10 mil reais. Os três homens detidos devem responder por maus tratos de animais e compra e venda de animais silvestres.